Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo aí, mostrando pra vocês aí, entendeu? Vocês gostando do vídeo, dá aquele like, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, entendeu? Não gostando também, pode comentar também, entendeu? Críticas, sugestões, valeu galera? Olha, mostrando pra vocês aqui hoje, hoje é sábado, sábado, ontem estava chovendo, olha o céu como que tá Tá com poucas nuvens, mas o sol tá, olha o sol, o sol tá raiando Hoje tem um serviço pra gente fazer uma retirada de um entulho, de um lixo com entulho, né? Aqui no bairro próximo, aí a máquina do meu amigo Bruno A JCB, ela já tá pronta aqui, preparada aqui pra carreta chegar Pro trocadão chegar e buscar ela, né? A prancha Aí eu tô, já cheguei na firma cedo, já vi água e óleo do caminhão Hoje eu vou tá trabalhando com o caminhão Hoje eu vou tá trabalhando lá com o caminhão, valeu galera? Aí, conforme for desenvolvimento de serviço, depois Eu vou fazer outros vídeos mostrando, entendeu? Mas isso aqui, por enquanto, aqui na firma Que eu cheguei de manhã aqui pra ir trabalhar, valeu galera? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli Depois eu estarei fazendo outro vídeo com consequência do serviço O que que vai ser, como que vai ser tirado o material Que material é, entendeu? Valeu galera? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli Gostando do vídeo, aqui era a dica Compartilha, comente Gostando do canal, se inscreva no canal Valeu galera? Um forte abraço aí Obrigado